Nem todo o sistema operacional open source é baseado em Linux. Vários projetos que a gente já mostrou aqui no canal usavam alguma variação de BSD, por exemplo, como o FreeBSD, o FreeNAS, o PFSense e até o GhostBSD, que você pode usar aí no seu desktop se você quiser. Mas hoje eu estou falando de algo além do próprio BSD, um sistema de código aberto também, super interessante e leve para computadores fracos e muito antigos, chamado Haiku. Falar sobre o sistema operacional Haiku foi uma sugestão enviada por um dos membros aqui do canal, o Theo Braga. Então, muito obrigado. Ele enviou no DioLinux Responde desse mês. As outras sugestões e perguntas serão respondidas em um vídeo extra exclusivo para os membros que a gente deve publicar em breve. Clique em seja membro no botão aqui embaixo do vídeo ou no link na descrição para saber mais, entender como você pode se tornar um membro também. Se você tiver alguma dúvida, é só acessar play.diolinux.com.br, que lá tem um fact sobre o sistema de membros aqui do canal. Caso você tenha alguma dúvida, muito provavelmente ela está respondida lá. Eu já conheci o Haiku há muitos anos e já era mais do que hora de fazer um conteúdo sobre esse projeto tão interessante com uma comunidade, que ainda que não seja muito grande hoje em dia, é sim muito apaixonada. Para começo de conversa, Haiku, o nome do sistema. É uma palavra japonesa que designa um tipo específico de poesia. Geralmente ali com versos um pouco mais simples e mais curtinhos. É uma filosofia que também é aplicada ao próprio sistema operacional, como você vai ver nessa coisa de simplicidade. E falando em leitura, o nosso apoiador de hoje é o Esquilo. Galera, o Esquilo é um serviço muito legal para você que gosta da ideia de ter uma biblioteca digital e acesso a vários livros sem custo extra. Eu estou lendo esse livro aqui chamado Gestão Fácil. Já passei até da metade dele e é muito legal através do Esquilo. O Esquilo tem uma parceria com a Claro, com a Vivo, com o Sem Parar, com o UOL e várias outras empresas. Então, se você for cliente de uma delas, provavelmente você já tem uma biblioteca enorme de livros esperando por você no Esquilo e nem sabia, sem custo adicional. Todos os meses, sem custo adicional também, você recebe um livro grátis do Esquilo. O app sempre vai tentar te recomendar um livro que bata com o seu perfil aí de alguma forma, mas você sempre pode trocar ele por um outro caso não seja do seu interesse. O app é muito confortável para ler, permite que você baixe os livros para ler sem internet, tem dark mode, tem sistema de marcações, é bem completo mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar tanto quanto eu. Confira o link aqui na descrição para saber mais e começar a mergulhar em cultura com o Esquilo. E falando em cultura, agora voltando ao Haiku, apesar dessa homenagem à cultura japonesa, as origens do projeto são um pouco diferentes. Ele nasceu ainda em 2001 com a intenção de continuar o legado de um outro sistema operacional chamado BOS. Aí você deve estar pensando, beleza, esse aí é mais um sistema que eu nunca ouvi falar. E tudo bem, realmente o BOS acabou desaparecendo do mercado faz um bom tempo e é natural que você não tenha ouvido falar, especialmente se você for um pouco mais jovem. O BOS era um sistema operacional proprietário feito em C++ que utilizava um kernel monolítico. Ele teve um certo sucesso ali no final dos anos 90, teve cinco versões diferentes e por algum tempo foi até visto como um possível competidor ali do Windows e do macOS, com aquela vibe de sistema alternativo cult, sabe? Um espaço que depois foi tomado pelo próprio Linux, que você provavelmente conhece, tendo um especial impacto no mercado japonês, o que explica também a homenagem do Haiku. Inclusive, o BOS deixou uma impressão tão boa entre alguns usuários que ao ser descontinuado pela Palm, que tinha comprado a empresa que fazia o BOS lá nos anos 2000, ele acabou dando origem a vários projetos que de alguma forma tentaram manter o seu legado de funcionalidade aí continuando ou tão intacto quanto possível. Vários projetos nasceram para tentar continuar de onde o BOS tinha parado, mas o que ganhou mais destaque foi o Open BOS, que seria nominado de Haiku algum tempo depois. Assim, o Haiku se tornou o sucessor espiritual do BOS, de certa forma, apesar de não ser baseado no código do BOS propriamente dito. Hoje, o sistema tem uma licença open source MIT e tenta recriar ali a experiência de usuário que o BOS trazia. E que experiência é essa? Bom, a gente pode dar uma olhada no desktop para você ter uma noção. O sistema, desde o seu instalador, que suporta o português, inclusive, ainda que nem tudo esteja traduzido, já entrega uma vibe bem final dos anos 90, com aquele cinza que o Windows 95 e o Windows 98 eternizaram. Ele é definitivamente simples e também muito leve. Para você ter uma ideia, além de suportar 32 e 64 bits, o Haiku só precisa de um processador Pentium antigão para rodar com 384 MB de RAM, desde que a memória virtual esteja ativa, e 1,5 GB de espaço em disco e nada mais. Apesar desse aí ser o mínimo, o recomendado seria pelo menos um Pentium 4 com 512 MB de RAM, 3 GB de espaço em disco e alguma placa de vídeo que funcione com VESA. Ou seja, realmente você pode reviver um daqueles computadores que eram brancos e ficavam amarelos, porque você não colocava a capa de proteção que vinha com eles aí, sem muito problema com o Haiku, muito provavelmente. O desktop tem uma proposta bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, apesar de ter até alguns elementos familiares. Ele também tem algumas janelas, como o Windows, porém a barra de títulos ocupa somente um dos lados da janela, na parte superior ali, que é essa partezinha amarela. Esse aí é o menu sobre do sistema, onde a gente pode ver a galera que ajudou na tradução para o português no Brasil, então fica aqui a nossa humilde homenagem a essas pessoas generosas. Aqui nessa sessão também dá para perceber algo importante que eu ainda não tinha mencionado. Mesmo com mais de 20 anos de desenvolvimento, o sistema ainda está em fase beta. Pois é, apesar disso, os desenvolvedores dizem que é possível utilizar o Haiku como sistema operacional principal, apesar deles aconselharem você a fazer backup das suas coisas com regularidade. Um conselho que nunca envelhece e não depende muito de sistema, sem dúvida nenhuma. Sinceramente, você provavelmente não iria ter interesse de rodar o Haiku no seu PC de produtividade moderno. Muito provavelmente ele nem iria funcionar com hardware mais moderno, mas para rodar num computador super antigo, como os próprios Debs mencionam, para você acessar a internet, ler alguns e-mails, quem sabe, ouvir músicas ou ver vídeos, pode ser uma opção realmente interessante. A área do desktop é composta por esses ícones na área de trabalho, aquela barra de tarefas ali na direita, onde você encontra os menus, e também uma lista de janelas abertas. Você também consegue acessar os menus e as aplicações clicando com o botão direito em qualquer lugar da área de trabalho, e olha aqui, tem bastante coisa já pré-instalada. O Haiku não é baseado em Linux, ao contrário do que alguns poderiam imaginar. Ele é feito do zero, basicamente, do kernel à interface. O kernel, na verdade, é derivado de um projeto chamado New OS, que foi feito por um dos antigos desenvolvedores do BOS, mas as aplicações de desktop, até mesmo o file system, tudo é feito ali pelo próprio projeto. Apesar disso, hoje você vai encontrar vários softwares de código aberto, que também são utilizados em outros sistemas operacionais, como o próprio Bash ali no terminal do Haiku. O Haiku tem alguns utilitários interessantes para a gestão do sistema, como um programa para gerir updates, que realmente não tem muitas complicações, é simples de usar, além do Haiku Depot, que serve como um gestor de pacotes ou de aplicações ali para o sistema, semelhante ao que você encontraria em algumas distros Linux. Através do Haiku Depot, você pode, pelo menos em tese, instalar mais aplicativos no Haiku, incluindo o browser do Gnome e até mesmo LibreOffice. Eu digo em tese porque eu não consegui instalar nenhuma dessas coisas, ele deu erro toda vez que eu tentei instalar um pacote novo, mas o recurso está ali. Como eu disse, o próprio sistema é até bem rico e vem com vários softwares para atividades diferentes. Vem até com um navegador de internet chamado Web Positive. E apesar de ainda funcionar, ele tem algumas limitações para sites modernos, infelizmente, como o YouTube, por exemplo, não vai funcionar muito bem. Se bem que, dependendo do hardware que você estiver utilizando, não iria ser possível acessar o YouTube de qualquer forma por falta de capacidade de processamento e gráfico também. Dentro das suas próprias limitações, o Haiku é um projeto muito interessante, que pode ser uma opção para salvar computadores realmente, realmente antigos, com mais de 20, 25 anos desde a sua fabricação. Mesmo que o sistema ainda esteja em um beta eterno, praticamente, ele ainda se mostra uma opção viável para usos bem particulares, ou no mínimo, uma opção curiosa para aqueles que gostam de estudar como o sistema operacional pode funcionar, já que o código do Haiku é open source. Ao olhar a página da comunidade do Haiku, nós podemos ter uma ideia da estrutura e organização do projeto. Lá você encontra links para falar com desenvolvedores, para ajudar no desenvolvimento do Haiku, entre várias outras coisas. Mas uma parte especialmente interessante está na seção de desenvolvimento, ali do site, onde existem aulas gratuitas de C++ para ajudar no desenvolvimento do Haiku para iniciantes e para intermediários. Para quem tiver curiosidade, existe um repositório no GitHub chamado Haiku Software Archives, onde você encontra projetos de todos os tipos usados no Haiku, basicamente ali tudo em C++ também. Como eu sei que alguns de vocês ainda podem ficar na dúvida sobre se vale ou não a pena baixar o Haiku para tentar utilizar no dia a dia ou alguma coisa assim, vamos tentar falar disso de uma forma um pouco mais clara. Você pode, sim, baixar o Haiku diretamente do site, sem nenhum custo, mas o Haiku não é, na minha visão, um sistema operacional robusto o suficiente para ser utilizado em computadores modernos para tarefas relacionadas à produtividade moderna também, por assim dizer. Falo por mim, claro, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer o meu trabalho através dele. Porém, quando o assunto são máquinas muito antigas, como eu já tinha mencionado, acho que ele tem um apelo um pouco maior. Confesso que eu ainda ia tentar rodar alguma distro Linux nesses computadores antes de tentar ele, mas caso eu realmente não conseguisse, faria uma tentativa com o Haiku. Por que não? Existe um site, inclusive, que lista a compatibilidade de hardware do Haiku que pode valer a pena conferir se você quiser levar essa coisa de usar ele um pouco mais a sério. Ainda que, para mim, o Haiku esteja longe de ser aquele sistema funcional que eu busco para rodar nos meus computadores, é bonito, é poético de ver como o nome do projeto implica, um projeto de código aberto ser mantido por tantos e tantos anos, basicamente como um hobby por pessoas apaixonadas por um conceito onde cada marco aí merece ser lembrado. O que me lembra, inclusive, o Haiku tem uma página com a sua história, que é bem interessante e nos ajuda a ter uma visão mais abrangente aí da estrada do projeto, que já é bem longa. É incrível o quanto existem projetos curiosos e interessantes que a gente nem imagina que existiam, né? Por exemplo, já ouviu falar do MiniOS, um sistema operacional para você instalar no seu pendrive? Pois é, eu te mostrei ele nesse vídeo aqui do lado. Valeu e falou!